Oi gente, hoje eu vou fazer pastel de forno, uma delícia com apenas 3 ingredientes a massa né aí eu achei e vocês colocam a gosto de vocês né lembrando sempre gente que os ingredientes vai estar na descrição do vídeo então vamos para a receita aqui eu tenho a farinha, eu gosto de peneirar minha farinha tá gente vou colocar sal, sal é a gosto o creme de leite a receita básica é só essa a princípio usa a colher né, mas depois tem que misturar a mão tá olha gente, eu já amassei a minha massa, ela já está prontinha mas eu quero saborizar ela aqui né, pra deixar ela mais gostosa ainda então o que que eu vou fazer, eu vou vir com orégano e jogar nela aqui isso é opcional tá aí novamente né eu vou mexer ela aqui, incorporar depois que eu fiz isso aqui eu vou levar ela pra geladeira pra descansar por uns 10 minutinhos tá olha gente, depois de 10 minutinhos na geladeira vocês vão pegando, vocês pegam a massa né coloca num plástico, eu gosto de abrir assim que eu acho mais fácil abre um plástico né, coloca a massa entre elas se você tiver esse rolo, vocês passam o rolo se não vocês tentam abrir na mão mesmo pode ver que vai dar certo também mas se vocês tiverem o rolo né, lógico que é mais fácil olha, depois que vocês abriram né eu tenho essas forminhas aqui mas se vocês não tiverem, vocês pegam uma um copo ou qualquer coisa mais ou menos assim desse tamanho que vocês quiserem né coloca aqui, pressiona coloca o recheio e fecha mas no meu caso, como eu tenho essa forminha, é mais prático eu venho aqui, coloco aqui ajeito aqui vocês colocam o recheio opcional de vocês mas eu fiz aqui ó eu tenho presunto, mussarela e orégano aqui né eu misturei ele picadinho ó agora eu coloco aqui dentro quantidade de recheio também é a gosto e fecho cortou aí eu coloco numa forma untada enfarinhada eu vou mostrar pra vocês, se vocês não tiveram essa forminha como vocês podem fazer também tá pra quem não tem a forminha ó pega um copo, qualquer coisa eu peguei esse pires aqui né vou cortar a massa vou vir com o recheio, rechear vou dobrar ele aqui né ó e vou fechar pego um garfo e vou desenhando aqui né olha gente, aí eu faço isso com toda a minha massa tá olha gente, depois que eu coloquei, fiz todo o meu pastel né, eu pego uma gema um pouquinho de leite misturo né venho em cima deles né, e passo aqui ó e faço isso com todos os meus pastéis gravando olha gente, depois que vocês passaram o ovo em todos eles se vocês quiserem colocar um queijo parmesão aqui em cima pode se vocês quiserem colocar também orégano né em cima, se vocês não usarem orégano na massa pode colocar o orégano por cima também ou gergelim né, isso depende de vocês né o que vocês quiserem fazer né ou deixar assim, eu vou deixar o meu desse jeito agora eu vou levar ao forno 180 graus por mais ou menos uns 20 minutos eu vou dar uma olhada né olhando sempre, observando né gente porque cada forno é uma temperatura né então aí vocês ficam olhando quando dourar em cima já está bom tá e assim ficou o meu pastel se vocês gostaram deixa um joinha não se esqueça de se inscrever no meu canal fica com Deus e até o próximo vídeo